Miga, eu sou a Loco, eu sou a Clara Arnaz e hoje eu vim reformar aqui com vocês Reformar não, abrir algumas coisinhas, montar algumas coisinhas do meu quarto de estúdio O meu quarto vai ser outro vlog de vlog, outro vlog de reforma, tá gente? E se você quer ver muito esse vídeo, deixa muito like, se inscreva no canal, passem todos os vídeos sociais E agora, bora lá! Então, gente, agora que a gente já montou a mesa aqui, as mesas ficaram super ótimas, ficou muito linda Quem disse que ficou muito baratinho, vão cobrindo madeira, madeira, ficou super rápido, ficou tudo certinho Ficaram lindas nossas mesas aqui e vão super me ajudar Essas são as mesas, gente E aí, eu fiz um box Agora, bora ver como foi o processo de montar as mesas, pelo menos foi simples Então, roda aí Pra fazer essa mesinha, gente, meu pai só precisou utilizar uma chave Eu não sei o nome, porque eu não sou muito experta nesse tipo de coisa, não Mas, gente, essa mesinha, gente, ela é super fácil de montar Ó, eles já vieram com os pés, a gente só precisou pregar eles Nesses moldezinhos, depois a gente já vai prender eles na mesa, gente É muito fácil e o resultado é incrível Então, gente, essas foram as mesinhas, gente, ficou super bonitinho Meu pai é que montou, então, não sei se foi difícil, então fala aí pra eles, meu pai Foi um pouquinho trabalhoso Mas se eu tivesse uma parafusadelha elétrica, aí é bem mais rápido Porque é simples Mas, tipo, o resultado ficou super incrível A gente comprou do Madeira, mas ele chegou muito, muito rápido Praticamente tudo que a gente comprou, chegou praticamente, tipo assim, eu digo, na mesma semana até Chegou tudo muito rápido Ainda vou mostrar mais coisinhas que chegaram aqui em casa Como uma decoraçãozinha, umas descazinhas assim Então, passa lá, puxa, vou mostrar pra vocês Tem uma grandona e uma pequenininha, eu digo, que vai ficar com uma coisinha ruim pra vocês Ali estão as ETAs das máquinas de Paper Squish E agora eu vou mostrar algumas comprinhas que eu tenho pra decorar Até mesmo que eu não faço parte do meu coração, mas que eu vou utilizar no meu quarto Tipo, tipo, e agora bora ver Ainda falta, gente, trocar o piso Por isso que eu não fiz Falta o piso, chegar o piso e a penteadeira O piso, gente, ele ainda vai demorar um pouquinho Só vai vir semana que vem Até chegou em casa, que a gente pediu tudo online Só que o pedreiro só vai poder vir semana que vem Aí a gente vai ter que tirar tudo isso aqui que já tá no quarto Até a minha penteada improvisada Mostra por aí, gente Eu botei tudo aqui porque não tinha como eu ficar sem nada Enquanto eu gravava os challenges Você nunca viu nenhum challenge que eu faço Hoje mesmo, no caso, ontem pra vocês Saiu um challenge incrível no meu Instagram Deu muito trabalho Então, por favor, passem lá no Instagram Vai estar postando a tela pra vocês E agora, bora mostrar as coisas que eu sei que vocês estão ansiosos Gente, esse aqui já é o tapete que a gente, ó Comprou pra botar aqui nesse quarto Tá um pouquinho sustinho porque o quarto tá muito boleirado Por causa da forma, tá? Hoje a gente não tá precisando levar muito bem Então, depois eu vou tirar ele Botei ele só pra gravar o vídeo que eu mostro pra você, né? Aproveita ser esse aqui porque tá muito frio hoje Então, gente, agora eu já vou mostrar pra vocês a almofada Minha mãe que vai fazer essa almofada Eu vou deixar aparecendo aí um tutorialzinho pra vocês Então, fiquem aí com o vídeo da minha mãe estudando fazer essa almofada Então, gente, primeiro de tudo Vocês vão precisar utilizar o pano fiofudo Ou qualquer outro tipo de pano Eu usei o pano fiofudo, gente Eu pego aquele cheio de stack Cheio desse pelinho Porque eu adoro, adoro mesmo esse tipo Logo depois, gente, você vai recortar na medida da sua almofada A minha é bem gordinha Então eu cortei nesse tamanho Depois, gente, vocês vão ter que botar o fecho É muito importante ter o fecho E colar com uma cola, gente, específica Não pode ser qualquer tipo de cola Só se vocês perguntarem pra pessoa da loja Que a pessoa da loja vai saber Logo depois, gente, vocês tem que costurar Porque se não costurar, não vai dar certo mesmo Depois, só vocês colarem os pelinhos O pano no fecho Essa parte dá um pouco mais de trabalho Que o pelinho fica grudando em tudo Então tomem muito cuidado Minha mãe virou aqui pra costurar mais fácil E costurou toda a borda E agora já está pronto Só colocar a nossa almofada Ai, gente, tipo, eu ia fazer com essa almofada velha Mas eu achei que ia ficar um pouco mais fofinha Então tá pronta Gente, essa almofada ficou super fofinha Ela, gente, o pelinho dela é muito, muito alto É o que eu mais queria E eu vou botar o comando de clipe Que vai dar um pouquinho mais de trabalho Porque soltou bastante o pelinho Mas o bom disso é que fica tão fofinho, gente Eu amei Ah, daí são de 60, 70 reais na internet E o pano, gente... Um metro dá pra fazer mais grandes coisas Um metro dá pra fazer quatro E um metro puxa mais ou menos 60 reais por aí Entre 40 e 50 reais Entre 40 e 60 reais Só que aí a gente fez um puxa também, gente Olha, até com o puxa Ai, gente, o puxa foi muito fofinho Era um puxa todo rasgado Totalmente rasgado Embora que você tinha rasgado quando era pequenininho É porque, embora que você era pequenininho Não podia ficar indo pra casa Porque qualquer buraquinho ele podia passar pra rua Então, a gente cortinha porque a gente botava todos os pux que a gente teve em casa Que são muitos Embaixo tem mais uns... Ele tem mais uns 8, 9 Deixava bem grande o espaço dele Pra ele não fugir Mas tem mais que ele ficava assim Aí ele arranhou tudo A gente pegou o pux mais destruidinho E fez esse pux maravilhoso Super decorado Super incrível Gente, ele é um pouquinho chatinho de fazer Algumas partes Porque o pelinho fica agarrando na cola Mas o resultado fica super incrível E eu amei ele E vocês, gente Se vocês fizerem Se vocês tiverem cachorro Se vocês não tiverem o ônibus Porque é baratinho Escovinha de cachorro Não utilizem Peguem descovinha Sempre penteem esse pelinho Eu ainda não penteei o meu Mas eu peguei a dica Com a da Magalhães De pentear, gente Com... Pentear... De pentear com a escova de cachorrinho Também nessa pegada de travesseiro É isso Que que é uma maravilhosa Esse nozinho, gente Ó Sabe quanto ele custou? Com kit almofada? Não lembro Ele veio Posso botar aqui pra ele Pra vocês compram Esse eu comprova isso no Mercado Livre Tava na promoção Abre pra gente ver Tava com 12% de desconto Ah, não É 12% de desconto Nossa próxima compra São quatro almofadas A gente tem escrito gratidão Numa Ó Eu acho que era gratidão, não era? É Gratidão Que lindas, olha Elas são três, né? Tinha confundido Acho que é quatro com aquele lá Ah, tá A gente pensava que era quatro Tudo bem Eu só quero botar uma dessas Na minha cama mesmo E deixar o resto Todas aqui no público Do estúdio Acho que vai dar super um toque Elas são muito bonitinhas, né? Vai combinar As coisas que a gente comprou São pra interpelar com esse quarto, né? E com o outro Eu quero botar duas almofadas de perninho Naquele quarto lá E botar tipo assim Uma aqui, uma aqui E uma dessas aqui De repente a de gratidão É o melhor pra esse estúdio Então Depois eu decido com vocês Vai passar parados de decoração Mas é esse fitzinho Eu vou abrir com nó Que a minha mãe não deixou abrir Que ela falou Que tem que mostrar pra vocês Então Bora abrir aqui Ah, tudo isso já foi higienizado A gente tava pesquisando Na internet Como se fosse fosse esse nó Só que esse nó Precisava de Costuradora Como que é? Máquina de costura Máquina de costura Mas olha isso Como é fofinho Ó Amei, amei Nossa, gente Ele é muito fofinho Vai ficar muito lindo na cama Vai ficar super top Bora abrir aqui pra ver A coxa, gente Ela é assim, ó Bem grossinha Que eu gosto Nesse estilo Que eu sou muito friante Eu sinto muito frio a noite Vem Não, isso aqui é um lençol A cama dela é de casal, gente É, gente Porque não vou mostrar o quarto dela Eu quero tomar Uma bagunça Por causa da obra Uma bagunça controlada Eu digo Gente, é uma cama de casal Porque às vezes A minha prima Vem muito pra casa Eu sempre fui com ela Isso aqui, gente É um Eu não sou de elástico Pra botar por baixo da cama Aqui são as fronhas Ih Ah, não Não é fronha Vem com fronha Que bom, gente Nunca vi de um vídeo Que tem fronha Vem quantas? Nossa, vem quatro fronhas Vai dar pro seu quarto também Porque eu só uso dois Mas a gente faz aquela cama Bem cheia de travesseiros Vai ficar bem bonita Fica toque Ainda mais que eu uso Um na cabeça Um na perna E um no braço Ó Vem essas fronhas aqui Vem quatro fronhas Brancas mesmo Porque esses toquezinhos Já vão dar um tchan Na minha cama Isso aqui, gente É o lençol de elástico Grandão Certinho Isso aqui É o grosso Pra botar por cima O edredom O edredom, né Tá assim, gente É casal mesmo É de casal Não, do jeito que ela queria Ela não queria Eu não queria O cor, não, gente Porque Quando ela não faz Acho que ia ficar muita coisa No máximo Uma cinza Mas eu prefiro Comprar a branca Que isso aí é melhor Mais barato E super topo Eu amei essa coxa Temos outra coisa Antes da magia Que também é super linda Vou trocar A gente Alguma dessas fotos Porque eu não Acho que faz muito sentido Eu acho que eu não vou Puxar nenhuma Pra falar a verdade Mas eu vou Tentar buscar Fazer desse mesmo tamanho Porque eu gostei Desse tamanho Mais ou menos Que ficou Assim Porque olha Essa frase Na vida Nem tudo são flores Mas relaxa Até cactos Dão flores Vê se faz algum sentido Essa frase Se alguém entender Bota lá na minha comunidade Me explica Por favor Que eu não pedi Nada Comprei só pela Sagradezinha, gente E porque ela já vinha Com os próprios pregadores Eu achei ela muito bonitinha Essa daqui custou R$25,00, gente Achei muito baratinha Muito linda Já vim com esse tom Vou deixar nesse tom Vou pintar só os pregadores Que eu achei eles Um pouco escuros Então vou pintar de dourado Mas vai ser depois também Agora Bora Verdadeiro Porque eu tô mais ansiosa Deixa eu pegar Não há medo De sair com você Tá bom Deixa eu pegar Deixa eu pegar Então Gente, olha que lindo Eu acho que eu tô dream Eu tô sono Não vai ter o problema Sono, não Sonho Tinha o bilhete escrito sonho Nossa Eu tô com muito medo De quebrar isso Agora a gente bora testar Primeiro de tudo Eu vou botar ela aqui Vou pintar a gente Isso aqui de dourado Agora eu vou dar uma bela De uma pimenta Eu tenho que tomar cuidado Gente, esse vidro é muito fininho E vai ficar paradinho Nessa mesinha aqui Onde eu não vou mexer muito Eita, gente Desculpa Um pouquinho Eu tô com medo De derrubar ela Eu tô Eu tô com medo Ai, mãe, Tônia Que linda A gente tá estourando Não dá pra eles ver Vamos apagar a luz Pra ver se dá Dá? Não Olha, gente Mas fica lindo Fica aparecendo a palavra Todinha Ó, gente Fica aparecendo a palavra E olha que lindo Vou tirar a luz, gente Pra ver se vocês conseguem ver melhor Na hora que você apaga Aparece Aparece? Parece Tinha escrito love Tinha escrito várias outras palavras Mas eu achei esse O mais bonito Eu achei o mais top Mas tinha várias outras palavras Se você quisesse Pude escolher Lá Na hora A gente escolheu essa Optou por essa Porque eu gosto muito Todas palavras Sonho Tinha que sonhar Eu acho super top Então, gente Ó, esse é o Puff E tem Olhando pro espelho Me olhando Esse é o Puff, gente Ele tem bastante espaço por dentro Ó, ele é bem grande E eu acho que ele vai caber Bastante coisa Porque sempre a gente Tem um pouquinho de tralha Tá um pouquinho escuro, gente Mas, ó Ele é o Puff Assim Esses negócios aqui Vem porque ele vem Todo embalado e tal E a gente tava abrindo Por curiosidade Então Eu vou tirar depois Mas eu não vou arriscar Vou até dar um uso embalado Porque como a gente tá pintando O Puff O quarto Tenho medo de estragar Esse Puff lindo Ele tá aqui no meu quarto, gente Porque lá no outro quarto Vai trocar o piso A gente vai chorar aqui Por isso que tá mais escura a imagem, né? Ah, isso que eu ia falar agora Então, gente Espero muito Que vocês tenham gostado Os próximos vídeos Vão ser só Deu decorando Todas essas coisas E depois reformando O outro quarto Aí vai ter aquela mão Meio que de obra Que a gente vai pintar O guarda-roupa A gente mesmo Porque a gente é maluco Tem que ser Pra pintar o armário Todinho Se der errado Deu, gente Mas tem que fazer o que vai dar certo Tenho fé Fiquem ligadinhos aí No canal Porque logo logo Vai sair um vídeo Novo de Paper Squish Eu sei que vocês amam Vídeo preferido De vocês aqui no canal Esse e material escolar Mas já mostrei praticamente Tudo que eu tenho De material escolar Pra vocês Logo logo Vai ser tipo Uma máquina gigante Ela fica aqui em mim Praticamente Então fica muito Muito ligadinho Porque muita gente Tava falando Que aquela máquina gigante Que eu fiz Não era gigante Eu achei ela bem grande Mas como vocês pediram Eu obedeço Tudo que vocês pedem Vou fazer uma maior ainda Então fica ligadinho No canal Agora Tchau Fui